Lihir Agneto, o seu ministro, coordenador do Assunto Econômico e Interino, Fidelis Leite Magalhães, bem-lhe arremata o encontro de linhas ministeriais e a Palácio-Governo, terça-semana. Governante em Ateten, e a situação difícil, governo preocupa com a condição trabalhadora, siraneane. Também o ministro, coordenador do Assunto Econômico, Ministério Solidariedade Social e Inclusão, inclui Sefope, Secria Política Ida, o de ajuda trabalhador sirroto, ato bem-lhe aguenta e a situação difícil, né? O objetivo é o mercado preparar para a cota integrada, para o setor econômico, durante o foco principal, para ir ao seu apoio e ter economia ou comunidade, e ter cidadão, durante o período de estado de emergência, durante antecipação, implementação, antecipação, um basurto na implementação, para ir à política de distanciamento social, deve-me aqui. Eu quero que não é o governo, mas cá é o governo, e a proposta final, a gente se finaliza o Ciro-Raique. O governo, isso é preocupado com o trabalhador, mas a nível político, é uma croninha. Agora, o empresário, se preocupa, também tem que ser limita, gás e fulam, fulam. Também tem o governo, não é o governo, não é o governo político, não é o empregador, não é o empregado. Então, se o mercado, não é, se a economia mundial, não sofre, tanto hoje, nós temos a análise da economia mundial, regional e nacional. E a nível todo, não é, quando o voto sofre, deve ter previsão, se a recessão. Até a organização mundial, até a IMF, instituição monetária internacional, nem que ataca, instituição econômica, mundo união, talvez se atornece em 2008, quando ele é crise financeira de 2008, ou pelo pior. O Angira tem-me pior, nem ralo referência para 1930 e tal. O NB e o EMA, mora de um edifício, e a economia e a instituição é difícil, e o EMA milhões por milhões tem que ir lá com o serviço. Agora, a raça começa a sentir-me. Do herdados NBIA, trabalhadoria Timor-Leste, Ramoto, criou um tolo nulo, lá inclui funcionário público, o CIRA. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN.